Olá, você ligado no Pode Proziar, o podcast aqui da Record Goiás. Bom, tá de volta aqui. Hoje a gente vai falar de relação de consumo e convidamos o superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, que tá aqui, família tradicional, né? Palmerston. Palmerston. É a que fundou a pousada do Rio Quente, né? Ela vem lá desde o Rio Quente Resorts, que agora, mas era a pousada do Rio Quente antigamente. Sua família que fundou aquilo lá. Rio Quente ainda era Caldas Novas. Ah, tá. A pousada era em Caldas, ela não era Rio Quente, depois que virou o município de Rio Quente. Ah, e tem uma forte ligação com o Jaó também, né? É, aí... O Clube Jaó. Não, não é o Jaó. Na verdade, depois que nós separamos, cada um foi pra um campo, depois que nós vendemos a empresa. Nós fomos pro Grupo Iver. Ah, tá. E aí o outro fez Morada do Sol. Ah, tá. O Clube Kinguânico eu tô esquecendo o nome, mas depois eu vou te lembrar, eu vou te falar qual que é. Tá bom. Itaiangá. O Clube Itaiangá. Ah, o Itaiangá, ali perto do campus da UFG. Muito bem. Ah, muito bem. Itaiangá. Então, desculpe aí pela confusão. O Marco, vamos falar primeiro dessa... Uma espécie de acordo com a Equatorial, pra facilitar a vida do consumidor que tem problemas com a Equatorial. Lembrando que a operadora de energia aqui de Goiás é a maior empresa do Centro-Oeste, achei natural que ela tenha clientes demais e tenha muitas reclamações também, né? O governo do Estado criou, via Procon, um acordo com eles pra que... Como é que é isso? Me conta. Me conta e você sabe melhor. Desde que eu assumi o Procon, o que foi a orientação do governador quando ele me chamou pra essa pasta? A gente precisa de resolutividade, né? Aquele consumidor que vai no Procon e vai reclamar de um assunto, que seja energia elétrica, telefonia, banco, que tá sempre os top 10 ali, a gente precisa resolver o problema do consumidor. O Procon, ele não tem o intuito de multar, de arrecadar. O Procon, ele tem que resolver a relação de consumo. Então, nós temos feito várias ações no decorrer desse ano, pra que a gente possa tá melhorando cada vez mais essa agilidade do atendimento. E nós percebemos que a Equatorial, como também ali vários bancos que são... Hoje nós temos ali no Procon de maiores reclamações, as telefonias, que tá em primeiro lugar, né? Temos os bancos, né? Banco digital principalmente, tem muita reclamação de banco digital. Depois você me conta mais um detalhe que tipo de reclamação tem no banco digital, mas qual é a Equatorial? E aí vem também a Equatorial. Então, como a Equatorial, nós tivemos uma linha direta pra falar com o presidente da Equatorial, o Lenergain. Nós propomos um termo de cooperação. Esse termo de cooperação é um termo que ele vale por um ano, prorrogável mais 12 meses, que a Equatorial vai ter um atendente direto agora dentro do Procon Goiás. Então, aquele consumidor que se sentiu lesado, que tem dúvidas, uma conta de energia que chegou, que ele não concorda, choveu, pifou a geladeira dele, ele tem várias reclamações. Então, você pode ir agora direto no Procon, desde terça-feira. Nós já temos agora um atendente da Equatorial direto pra estar atendendo esse consumidor específico sobre reclamações de energia elétrica. É, porque hoje existe uma facilidade e uma certa confusão pra gente fazer reclamação de qualquer tipo, né? Porque antigamente você ia num posto da Selg, da antiga Selg. Agora você não adianta ir na Equatorial, né? Às vezes não adianta nem telefonar, você tem que ligar, você tem que entrar no site, fazer uma conexão. Tem que protocolar. É, e as pessoas, muita gente acha que isso é fácil, mas não é. Pra mim, que sou assim, quase analfabeto digital, por exemplo, nasci em 1957, lá na Rubeataba, não tinha nada dessas coisas. Então, muita gente tem dificuldade de lidar com isso, né? Essas pessoas podem ser beneficiadas com essa ponte aí? Carlos, principalmente essas pessoas. O Procon Goiás, nós já atendemos 16 mil pessoas presencialmente de janeiro a agosto. Nós estamos pegando agora o segundo semestre. Nós vamos atender esse ano, no Procon, presencialmente, quase 30 mil pessoas. E são pessoas mais humildes, às vezes pessoas mais idosas, pessoas mais vulneráveis, que muitas vezes não tem nenhum computador pra fazer uma reclamação. E tem dificuldade de lidar com isso. E tem dificuldade, principalmente se for no celular. No celular você tem protocolar, botar nome, e-mail. Então, esse atendimento presencial vai agilizar muito a pessoa que tem uma reclamação, uma denúncia, em cima de energia elétrica. Então, ele vai lá, ele vai ser atendido. O Procon agora vai ser VaptVupt. Nós estamos passando pro padrão VaptVupt. Vai ter uma qualidade e uma agilidade ainda maior. Ah, bacana. 15 de dezembro agora, nós vamos fazer o lançamento. E a Equatorial vai estar lá pra estar atendendo essas pessoas que não conseguem protocolizar a reclamação sul online, principalmente. Ah, eu acho que é uma boa iniciativa. Essa história de que a web resolve todos os problemas, eu acho que é pra iniciados, pra gente que tem habilidade, que tem facilidade em lidar com isso, né? Tem muita gente que não tem, a gente tem que reconhecer isso, né? Fora tanta fraude que tem, né? Às vezes você põe lá o nome de uma empresa, de repente abre um site que não é nem daquela empresa. Você entra, põe dados, essa pessoa hackeia seus dados. É muito difícil. Como é que é a história do banco lá, da reclamação contra os bancos, que são recordistas de reclamações? O que nós temos... Ou é a telefonia que é recordista? Primeira telefonia. Sem dúvida, a telefonia, ela está sempre em primeiro lugar. Perdão, deixa eu interromper de novo. Que tipo de reclamação é mais frequente contra a telefonia? Não consegui cancelar o plano. Hoje, pra você cancelar um plano, você vai ligando ali, você aperta no 1 a 9. Você aperta no 9, vai de 1 a 10. A hora que você vê, você está meia hora no telefone, você está falando com o robô, você não consegue falar com o ser humano. Aí a pessoa desliga, ela não consegue cancelar. Então, cancelamento é uma das principais. Contas indevidas. Sempre tem uma taxinha ali que aparece. O meu combinado não é esse. O meu contrato é esse. Você acha que isso é intencional por parte das operadoras? Ou é grande demais e ela própria não consegue controlar isso? Eu acho que é muito grande. Eu acho que é muito grande. Principalmente essas maiores, essas quatro do market share aí que está no topo. Eu acho que é mais... Eu não sei se aquele é um robozinho, é um algoritmo que vai fazendo conta. Não é mais humano. Isso vai lançando, vai lançando. Isso pode passar batido. Agora, tem muitas empresas menores, principalmente não estou falando de telecomunicação, mas tem empresas de internet, por exemplo, que põem ali coisas que você vê que é na maldade. É uma arapuca mesmo. É uma arapuca mesmo. E você tem que reclamar que na maioria das vezes que vão lá, as pessoas estão certas. Ah, tá. Contra banco, o que é a principal? É incrível como tem tido muita reclamação, Carlos, em bancos digitais. Porque você não consegue falar com a pessoa. Você tem ali um banco digital... Mais uma vez o problema, né? Mais um problema. Tem que conversar com uma máquina. Tem que conversar com uma máquina. A pessoa recebe uma conta de cartão de crédito. A maioria é conta de cartão de crédito. A cobrança indevida de cartão de crédito. E você vai reclamando, é... Ligue no 0800, não atende. Tem que falar na ouvidoria. Manda e-mail, demora para responder. Quando responde, pede 40 dias para analisar. E isso vai protelando a pessoa. Chega uma hora que ela não sabe nem mais se aquele dinheiro voltou na conta. Ela tem que olhar. Ah, mas deixa eu ver se ressarceu esse valor. Acaba que esse mundo digital, ele deu muitos benefícios a muitas pessoas. Mas chega que parece que até na maldade, não tem uma linha direta com o consumidor para resolver aquele problema. E o cara deixa. Muitas vezes ele não consegue e ele desiste. E se ele desiste, o banco acaba ganhando alguma coisa. Você imagina quantos milhões acontecem. São milhares ou milhões de clientes. Eu, às vezes, me ressinto muito dessa história de resolver tudo pela web, tudo pela internet. Porque tem coisa que não se resolve. Tem coisa que você não entende. Às vezes, até uma operação simples, como comprar uma passagem de avião, por exemplo, demora. Às vezes, é enrolado, tem diferenças de uma companhia para a outra. Principalmente, quando você não tem um cadastro ali, né? Você tem que botar cadastro, tudo de novo. Outro dia, eu tentei comprar um ingresso para ver um jogo do Goiás e não dei conta. Simplesmente, não dei conta. Eu tentei comprar um ingresso de cinema também. Eles me mandam um e-mail para confirmar aquele e-mail. Não chegou o e-mail e não fui no cinema. Não tem cabimento, né? É, cada vez mais. No caso do ingresso, pediram um reconhecimento facial e a máquina não me reconhecia. Mas esse sou eu. Eu até trabalho na televisão, sou uma pessoa conhecida. E a máquina não conseguia ler a minha cara, né? Vamos falar de outro assunto agora, que é dessa semana também. Esse programa está indo ao ar. A partir de quinta-feira vai até a outra quinta. Até a outra quarta, né? E nesse meio aí tem a Black Friday, né? Que é uma oportunidade boa de comprar alguma coisa barata, mas também, às vezes, vira a Arapuca para o consumidor, né? Você acha que a Black Friday no Brasil é séria mesmo? É um projeto interessante? Eu acho que nós estamos muito distante do que é a dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos contém lá o Dia de Ação de Graça mesmo, que eles fazem a Black Friday mesmo lá, na sexta-feira agora, você acha o produto, assim, que tem mil dólares por cinquenta dólares, assim. Eles realmente queimam aquele estoque, mas é um dia. Aqui no Brasil, as empresas transformaram o mês de novembro, teoricamente, no Black Friday, que vai ser na sexta-feira, mas no mês inteiro. É um Black Month. É, é um Black Month, o mês inteiro. É um mês inteiro. Então, assim, e por que o brasileiro é muito inteligente? Nós tínhamos o outubro, que era o Dia das Crianças, que vende bem. O mercado varejista vende muito no mês de outubro, que é o Dia das Crianças. E nós temos o Natal em dezembro. E o novembro, você ficava naquele... não tinha. Então, eles pegaram esse Black Friday dos Estados Unidos. Ficaram um vácuo, né? Ficaram um vácuo em outubro e dezembro. Então, eles entraram com essas promoções. Mas, realmente, eu acho que compensa para o consumidor a Black Friday. Eu acho que ela, se ela pesquisar, é o que o Procurenta. Pesquise. Porque, muitas vezes, você vai achar que aquele produto está com desconto e não está. Mas, compensa comprar na Black Friday, porque, realmente, os produtos, realmente, têm muitos descontos. Mas, ficar muito atento, principalmente, Carlos, nas vendas online. As vendas online cresceram muito. Então, assim, eu não vejo muito problema na Black Friday nas vendas físicas. Você está ali, você está vendo aquele produto, você está pegando nele. É importante você ver se aquele produto, realmente, está com desconto. E, principalmente, não comprar por impulso. Toda hora tem promoção, queima de estoque, aproveite, último dia, 50%. A pessoa vai para comprar um presente e acaba se endividando. A gente tem falado isso. Consumidor, cuidado, compre o que precisa, não compre por impulso. E, principalmente, se você for comprar a internet por impulso, você pode cair em golpes. A internet tem muitas Arapucas, né? Recentemente, eu comprei uma estaçãozinha, uma microestação, para suprir a minha casa de energia elétrica em caso de falta. Eu estava falando da Equatorial agora, porque em caso de queda de energia, aquela estaçãozinha entra em operação. Aí, comprei, ela seria 3 mil watts, o que dá para sustentar uma casa pequena e tal. No fim, veio um aparelhinho, juro por Deus, desse tamanzinho assim, de 100 watts. Você falou, cadê o resto? Vai chegar o resto? É, de 100 watts era nitidamente uma fraude, né? E, infelizmente, na internet tem muitas dessas coisas, sim. Sobre Black Friday ainda, se a pessoa, o Procon faz pesquisa para saber os preços que eram praticados em outubro, por exemplo, ou no começo de novembro, para não chegar no dia, na sexta-feira, e tem um desconto de 50%, mas 50% é em cima do dobro, né? Aquela história de... A metade do dobro. A metade do dobro. O Procon faz essa pesquisa? Nós fizemos duas ações. Essa semana nós ficamos, nós estamos no shopping, estamos em comércio, entregando panfletos, orientando o consumidor para ter cuidado com essas compras online e compras físicas, né? E também a nossa equipe de pesquisa e cálculo, ela fez uma pesquisa em outubro, onde nós pegamos aí 123 itens em 44 empresas, mais ou menos, 44 comércios, onde nós pegamos o preço lá em outubro. Para estar vendo agora essa semana, nossos fiscais estão indo agora essa semana, e vai até sexta-feira, para estar vendo se aquela empresa realmente não está fazendo ali uma propaganda que não é correta, né? Então, essa pesquisa, ela deve sair semana que vem, quer dizer, o programa fica no ar até na outra semana, então, assim, nós vamos estar sabendo quais empresas que falaram que aquele preço era desconto e não estavam. A gente tem visto já, nesses três dias agora anteriormente, que a maioria está fazendo certo. A maioria está fazendo certo. Está dando desconto de verdade. Está dando desconto de verdade. Mas é muito importante você pesquisar, porque você acha que aquele desconto está bom, de repente, você procura em duas, três empresas, o desconto está muito maior. A Black Friday é sexta-feira, a última sexta-feira de novembro, né? Mas, em geral, sobra estoque para vender depois e pode ser até mais barato do que comprar na própria sexta-feira, no decorrer da semana, né? Acontece muito isso, de você achar que a Black Friday está mais barata, chega em dezembro, sobrou aquele produto ali, você compra mais com ele, mais em conta, né? Mas eu tenho visto, viu, Carlos, que o consumo de vendas online, esse ano, vai ser de sete bilhões de reais. Então, assim, as pessoas têm usado muito a internet. Hoje, você abre um telefone e a empresa sabe até o que você gosta. Aparece lá no seu telefone o que você quer. É impressionante isso. E você clica ali e você tem que ver se é fraude, né? Então, existem muitas dicas que a gente tem dado durante essa semana para as pessoas não caírem em fraude, principalmente em compras online. Muito bem. Parabéns, sobretudo, por esse acordo aí com a Equatorial, por atendimento presencial, que é muito bacana. E atenção, consumidor, né? Porque a Black Friday pode ser Black Fraude, às vezes. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí a todos. Bom papo. Muito bem, o Podprozinha volta semana que vem. E a gente aguarda você. Até lá.